Hoje eu faço um passeio mostrando para vocês a Graptoveria Lovely Rose, uma planta suculenta que já foi há uns dois anos atrás, muito desejada para a gente que coleciona plantas suculentas. Também tenho que fazer um replante de um dos exemplares que eu tenho. Tenho várias lovelies espalhadinhas por aqui, pelo meu jardim. Seja muito bem-vindo ao canal Mônicas Suculentas e Companhia. Eu sou a Mônica Valença. Dicas de cultivo e curiosidades sobre essa planta. Essa é a linda que eu preciso trocar de vaso. Gente, ela já está há muito tempo por aqui e se não fosse por ela ter pendido para o lado de cá, estaria tudo bem. Não precisaria trocar. Mas o vaso está pequeno, não está aguentando o peso dessas rosetas maiores. Então, vou ter que fazer a troca. Neste aqui, eu já tenho uma mistura da Lovely normal com a reversa. Ela tem uma simetria muito linda, tanto quanto a outra. Olha as brotações, que fofura. Está no mini vasinho, bem fofinha. Vamos para a primeira curiosidade. Na maioria das vezes, você compra a Laptoveria Lovely Rose comum, que forma aquele botãozinho lindo, parecendo uma rosa fofa. Depois você planta e ao longo do teu cultivo, ela pode virar reversa. Então, isso é comum acontecer. Relatos de outras pessoas que cultivam, acontecer isso. Aqui comigo, acontece direto, direto. Gente, várias minhas Lovelys, que eu comprei na época, com botãozinho bem fofa, viraram a Lovely Rose reversa. Então, Lovely Rose é Graptoveria, porque é o híbrido de uma Equeveria com Graptopetal, tá? Por isso, Graptoveria. Substrato, gente, comum, tá? Qualquer outra suculenta, sem nenhum detalhe a mais. Característica muito forte na Lovely Rose, ou Lovely Rose reversa, que é uma planta prolífera. Ela brota muito fácil por folhinha e também em raízes rosetas. Tá? Então, eu considero ela de fácil cultivo. É só você fazer uma adaptação correta, principalmente se você conseguir fazer nas épocas mais secas, é mais fácil. Dando o sol que ela precisa, vai dar tudo certo. Tem a comum e depois as que ficaram reversas. Tá no vazinho, no modelo tipo bonsai. Já está com um caule bem longo, que é uma característica dessa planta, tá? Independente se ela é a Lovely comum ou reversa. Linda. Olha, a roseta, quando fica reversa, também é maravilhosa. Mas, eu não consegui aqui ainda ter uma Lovely que ficasse com caule longo, cheia de folhas, tá? Porque o meu cultivo, também, ele é com pouca rega. Então, é mais uma curiosidade. Pra gente manter mais folhas no tronquinho da Lovely, é preciso, então, esse controle da rega. E eu acabo deixando vários dias sem regar. Esse vazinho também está bem fofo, bem bonito. Mas, também, está precisando aqui de um replante. Ou eu faço um replante em um outro vaso. Ou, se eu quiser que continue nesse vaso. Aí, então, eu corto as rosetas, tá? Ela chega a ficar rosadinha. Uma curiosidade bem interessante. Que é, tanto ela pode reverter, né? Ficar reversa. Tá? Você plantando ela na forma normal, daquela rosinha, aquele botãozinho fechado. E ela vira reversa, né? Ou seja, abrir as folhas. Como esta. Ou, também, pós-decapitação. Pode acontecer. Então, se sua lova, ela chega lá toda de botãozinho, bonitinha, fechadinha, e você fizer uma decapitação, pode ficar reversa. Então, pode acontecer essa mudança, essa mutação. Planta muito versátil. Que combina com qualquer tipo de arranjo. O único detalhe é, como eu disse, ela acaba alongando o caule. Neste arranjo, especialmente, ela tá até demorando pra alongar. Tá? Acho que porque tá mais apertadinha. Ou, pelo tempo, também, do plantio, né? De quando eu fiz esse arranjo. Ela tá misturada com sedum, graptopetalum, que é a snow white, tem crassula também, por aqui. Aqui, mais um arranjo e mais uma dela, tá? Essa daqui eu não lembro se eu coloquei ela lovely, normal, e ficou reversa. Eu acho que já entrou reversa aqui neste arranjo. Então, elas passam muito bem com qualquer outras plantas, tá? Não tem nenhum problema. É uma planta muito resistente. Precisa de horas de sol, tá? Pra ela ficar com as folhas mais grossas, mais saudáveis. Mais uma lindona aqui. Olha, que bonitinha que ela tá aqui nesse arranjo. Mais um vaso, esse aqui de barro, com várias rosetas. Também já começou a alongar o caule, tá vendo? Uma outra curiosidade é que, independente, mesmo que você tenha uma rega aí controlada dela, né? Pra ela não secar tantas folhas, ela seca folha mais fácil do que muitas outras plantas suculentas, tá? Aqui mesmo, nesse arranjo, olha, né? Eu acabo limpando mais as folhas dela do que as outras. As folhas secas, né? Que eu retiro. Essa, nesse arranjo aqui, já não tá tão reversa, tá? Não tá tão aberta, né? Ela fica compacta também na reversa, mesmo com quantidades de sol igualzinho. Essas aqui, olha, está mais pra normal do que reversa. Tá vendo que fofinha? Mas, não tem jeito. Ela alonga o caule. Então, a dica é você fazer a poda e, com isso, você abaixa as rosetas, replanta, ela vai em raíza de novo e, beleza. E aí, você ainda consegue mudas no tronquinho. Falando da quantidade de sol dela, o ideal é uma meia sombra, tá? Com quatro horas de sol. Muito sol, o sol pleno pra ela vai ressecar mais folhas, mesmo você tendo o cuidado de regar sempre que necessário. Então, ela é uma suculenta de sol pleno, tá? Mas, isso é relativo a cada região, né? Se tem regiões que o sol ali, entre 11 horas, 2 e meia, 3 horas da tarde, é muito escaldante, muito forte, é melhor proteger desse sol. Olha, aqui está o nosso exemplar, que vai ser. Replantado. Lindo, lindo, mas ele tomba. Aqui, olha, o peso dessas rosetas estão demais, não aguento. Olha como está o caule. Vendo aqui a grossura do menino? Essas rosetinhas aqui estão meio borocochô, talvez eu retire. Mas, eu quero mostrar pra vocês também, esse arranjinho bem fofo, ó, num vaso pequenininho, que eu também utilizo dela. Essa aqui é a reversa. Tenho aqui algumas mudinhas que foram feitas por folhas já grandes. Eu sempre deixo na reserva aqui pra mim, porque eu gosto de fazer arranjo e gosto de usar a loveli, tá? Aí, eu tenho também mais um, reprodução aqui mesmo, na minha estufa, e essa aqui, que está bem compacta, está bem fechada. Ou seja, essa é a loveli mesmo comum, né? Que forma aquele caule cheio de caladas, de folhas, lindo. Mas, eu não consigo, né? E agora, eu mostro pra vocês o berçário. Então, eu vou falar da propagação dessa menina. É ótima, excelente. Eu faço por folha, por poda, né? A decapitação, colocando pra enraizar. Ela é fácil de enraizar. Porém, as grafitovérias, agora no inverno, elas estão em dormência, tá? A minha região tem épocas bem frias, né? Bem geladas. Então, ela sente. Ela entra em dormência. Já nas regiões que são bem quentes, o ano todo, praticamente, não tem inverno. Às vezes, o inverno é só um período de chuva. Aí, eu acho que ela nem sente. E nem entra em dormência, tá? Então, tem várias colocadas no mesmo dia. E com desenvolvimentos diferentes, tá bom? Perdi algumas folhinhas aqui. Né? Ou porque ressecou muito, que eu acho que é o mais provável, porque eu rego pouquíssimo. Então, ela brota tanto por folhas, tá? Ó, tem até aqui uma folhinha ainda, como por poda, tá? É só cortar a roseta. Corta a rosetinha, põe pra enraizar e ela vai continuar brotando aqui no caule, tá bom? Então, é uma planta bem tranquila. Como eu falei pra vocês, na rega, vai depender muito da quantidade de sol que vocês vão dar pra elas, né? Então, se você cultiva numa meia sombra, com certeza ela vai demorar mais tempo pra secar. Porque meia sombra é, são quatro horas de sol. No sol pleno, que são seis horas ou mais, aí com certeza tem que ter um pouco mais de rega. Mas não é ficar regando desmedidamente, tá? É regar só quando secar. Então, a diferença disso para o meu cultivo é que ela seca e eu não rego. Por isso, as minhas perdem mais folhas que o normal, tá bom? Então, eu trouxe, ó, tenho esse modelo de vaso aqui. Todo furado, bem furado, com bastante furo. Tá bom? Então, eu queria muito... Colocar ela aqui neste vaso modelo taça de barro, que eu adoro. Ela ficaria linda, linda, linda. Mas eu tô pensando por conta dessa pouca rega que eu dou pra elas, né? Na época da chuva vai ser top, né? Vai secar mais rápido. Mas, ó, você tá vendo? Se eu soltar, ela tomba. Então, tem que ter esse replante. Ela ficaria bem linda aqui, né, gente? Faço ou não faço? Pra mim, colocar ela neste vaso, eu teria que achar um cantinho assim mais, meia sombra pra ela. Aí eu preciso ver, porque daí eu vou ter que remanejar outras plantas, né? Bom, gente, eu acho que vai dar certo aqui, tá? Eu fui dar uma olhadinha lá no jardim e achei um cantinho pra ela, junto com aquela jardineira que eu mostrei também da espécie dela. Aí vai ficar várias lovelis ali. Então, eu vou fazer esse replante nesta taça de barro, lindona. Nossa, eu amo esses vasos mais rústicos, de barro. Mas tem aquele problema, né? Se eu tivesse pensado antes, mas eu também não gosto muito de... Eu poderia ter permeabilizado, né? Aí eu conseguiria o resultado que eu preciso. Mas é bom. E acredito que vai dar certo, tá? Então, aqui, vou pôr um pedacinho de... Um pedacinho de manta aqui que eu já tenho. Vou colocar carvão. Carvão. Pra ficar bem... Não sei se eu faço muita camada. Vou pôr o carvão. Bom, carvão colocado. Vamos para o substrato. Vou pôr um pouco desse novo aqui. E vou ter que tirar a bichinha daqui, né? Vamos ver. Espero que dê tudo certo. Então, bora lá. Nossa, não dá nem pra apertar. Vai ter, ó. Mas saiu. Saiu inteirinho. Agora, eu vou tirar... Olha, a raizona grossa. Eu vou tirar porque eu quero já aproveitar e colocar suficiado no ovo. Já com adubo. O adubo que tinha aqui já está secando. Então, é pra ela estar em dormência, coitada, e eu mexendo com ela. Mas a gente, quando tem muita planta... Ai, não dá tempo de fazer tudo na hora que elas precisam, né? Que é na fase do desenvolvimento. Mas aí, pra dar uma ajudada aqui... Aí, eu coloco um pouquinho de enraizador. Tá? Pra essas raízes aqui, ó. Então, eu nem vou... Eu vou fazer a poda. Vamos ver se ela vai parar, né, gente? E lá, já. Pode ser que ela nem pare no vaso. Mas aí, eu coloco um palitinho. Tá? Então, aqui, ó. Retirei. Deixa eu pôr pra cá. E... Entra ela. Ai, que fofa. Gente, essa planta já teve vários estágios, viu? Ou seja, ela começou retinha. Com algumas brotações. E foi brotando, brotando, brotando. Já tem há muito, muito tempo esse exemplar. Então, aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Um punhadinho aqui, ó. Nesse carolina sóio. Eu tenho... Enraizador. E até bom. Porque vai manter mais uma certa umidade aqui. Tá? Né? Aí, eu vou colocar bastante aqui. Deixa eu ver se ela vai ficar bonita. É. Teria que ficar mais em pé. Deixa eu colocar mais substrato embaixo. Eu quero ela mais em pézinha. Eu vou completar. Vou completar. Tomara que ela consiga... Que ela goste desse replante aqui. Mas aí, o segredo, quando a gente faz fora de época, né? É a gente tomar o cuidado delas... E não molhar, né? Por um tempo. Aí, eu vou demorar aqui uns 10 dias. Pra começar uma rega com ela, tá? Aí, eu coloco umas pedrinhas. Tem que firmar bem ela aqui. Então, agora, gente, eu vou precisar da ajuda dos... Olha, acabou de quebrar. Perdi essa roseta. Muito peso. Ela não aguentou. Então, eu vou cortar. Corto aqui. E vou enfiar ela aqui. Tá? Vai ficar assim. Já não ficou no formato que... Era o que eu queria, né? Tudo bem. Ela vai enraizar fácil. Ó. Pronto. Bora lá. Até ficou melhor. Aí, agora, ela parou. Vai, querida. E ela tá com brotações aqui, olha. Tão vendo aqui? Ó. Essas aqui, eu vou deixar. Vamos ver se elas... Não se desenvolver mais. Aí, eu retiro essas menorzinhas. Tá? Olha o gás. Bem, gente, olha que fofa que ela tá. Com brotações aqui. Foi até bom que essa daqui caiu, porque eu não vou precisar nem colocar palito aqui pra segurar. Tô colocando aqui substrato de um jeito que encoste nesse caule, principalmente dessas miudinhas aqui, pra ver se elas vão se desenvolver melhor. Aí, beleza. Se isso acontecer, elas vão ficar bonitas. Tá bom? Beleza. Tá pronto, gente. Tá? Então, não vou precisar, como eu disse, colocar o palitinho. O que eu vou colocar agora é pedrinhas. Tá? Vou colocar aqui algumas pedrinhas, onde tá aparecendo substrato. Até eu fiquei de fazer um vídeo sobre as vantagens de usar pedrinhas, gente. Eu ainda não fiz. Mas, deixa aí nos comentários. Você que tá chegando aqui novo no canal, tá gostando aqui do conteúdo desse vídeo, aproveita e se inscrever pra receber os próximos vídeos. Os novos. Tá bom? Ó. Então, aqui é a frente dessa beldade, coisa mais linda. Então, pra você, que vai comprar uma lovely, com tubinho bonitinha, longa, com várias camadas fechadinhas, né? Não se assuste se ela virar uma reversa. Pronto, ela vai ficar aqui, olha. Nesse cantinho, junto com esse outro vazinho, também de lovely, mais a jardineira. A quantidade de sol é menor do que quem tá aqui. Nesse meio aqui, não tem interferência nenhuma. Aqui já tem um pouco menos de sol. Até essa aqui do meinho que quebrou, enraizar, né? Como eu mexi muito nas raízes, é não regar por um período. Tá? E o sol vai ser mais ameno, pra dar tempo aí delas enraizar e ficarem bem bonitas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não deixou ainda curtir, se gostou, deixa agora. Comente, deixe suas dúvidas. E compartilhe também. Tchau, tchau!